Muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao estádio José Alvalade e também à Sporting TV, já sabe, aqui está em casa. Sejam bem-vindos a esta emissão especial, também a partir aqui das bancadas e mais tarde também do relevado do estádio José Alvalade para este primeiro jogo da época 2015-2016. Boa tarde João, estou neste momento à porta da Academia Sporting em Alcochete, numa tarde muito tranquila neste complexo desportivo do Sporting Clube de Portugal. A cor do Sporting já se faz sentir aqui nas imediações do estádio, como acabaste de dizer, o ambiente aqui ainda está muito calminho, mas eu já encontrei aqui três leões pequeninos, nada melhor para começar este direto aqui nas relógios para falar com estes três pequeninos. Oito horas de emissão com um único objetivo, levar até casa dos sportinguistas todos os detalhes do dia de apresentação do plantel 2015-2016 em Alvalade. Uma emissão que arrancou às três da tarde com ligações em direto a pontos fundamentais de reportagem para que não perdesse pitada da estreia leonina nesta temporada. Antes do jogo, a Sporting TV esteve à conversa com várias personalidades leoninas que perspectivaram o que esperavam deste dia e para esta nova época. Marcámos também presença em Alcochete, onde estava a equipa leonina em estágio e onde acompanhámos também o percurso até ao estádio. A Sporting TV esteve como é hábito junto aos adeptos que aguardavam a abertura das portas do estádio. Até que esse momento chegou e o estádio pintou-se de verde e branco para aplaudir, um a um, cada elemento que compõe a formação de 2015-2016 e que vai representar o clube leonino. Brian! Brian Ruiz! Portugal! 2015-2016, Jorge Jesus! Acompanha o nosso presidente, Bruno de Carvalho! A Sporting TV esteve também no Olvip do estádio, com várias personalidades do mundo do futebol que também marcaram presença nesta apresentação leonina. Depois do aquecimento, o relógio marcava às 19h45, pontapé de partida marcante pelo simbolismo. E o jogo começou com narração de Fernando Correia e comentários de Joaquim Melo. A Sporting TV levou até casa dos adeptos verde e brancos todas as incidências desta primeira partida em casa e, como é óbvio, não faltaram os dois golos. Ao intervalo demos a conhecer tudo o que se passava em Alvalade aos Sportingistas, desde as iniciativas leoninas, às homenagens que comoveram todos os que assistiram. No final do jogo, segundo troféu para a turma verde e branca, neste início da época e hora de ouvir as reações, tanto dos adeptos como daqueles que se revelaram fundamentais na prestação leonina. Exclusivo à Sporting TV, o capitão Adrian Silva e Gelson analisaram a partida, assim como o técnico Jorge Jesus, em conferência de imprensa. Um acompanhamento ao minuto da festa leonina, com todos os detalhes pensados para aqueles que não conseguiram assistir ao vivo à apresentação da equipa leonina. Foi a Sporting TV a abrir a temporada 2015-2016, continuando claramente em casa. E ontem foi o dia que marcou o início do ritual de deslocação da massa associativa do Sporting ao estádio. Boa disposição e confiança são apenas algumas das características do 12º jogador presente ontem em Alvalade. Os jogos em Alvalade estão de volta e o 12º jogador também. As saudades de voltar a sentir a mística leonina já apertavam. Adeptos bem dispostos e confiantes para a época não faltaram ontem em Alvalade. Esperemos sempre que o Sporting faça sempre o melhor, ter um novo técnico, algumas contratações. Esperemos que no final podamos fazer aqui a festa. Isso é o principal. É por hábito de vida. Sempre venho e estou aqui para o primeiro jogo da época. E até hoje começamos o dia do adepto, que é aqui nas relotas. E o primeiro jogo da apresentação com o Roma vai ser a aventar. Trefeu 5 violinos. Espera-se uma vitória? Claro que se espera-se uma vitória. Claro que sim. E também esperamos uma boa equipa que dê bom jogo. E vamos ver o que o Jorge Juiz vai nos apresentar como composição. Já espero a vitória do Sporting. E depois espero que seja um bom espetáculo. Até um jogo convívio também entre os adeptos. Estiveram sem futebol durante um tempinho. Sim, claro. É sempre bom voltarmos ao estádio de Alvalade. Há dois anos compro o bilhete de época e este ano é mais uma vez. E pronto, como estou aqui em Lisboa, venho ver a apresentação da equipa. O que é que o Sporting se apresente da melhor forma? Para começarmos a época da melhor forma, a ganhar desde o início, para sermos campeões. Tem de ser este ano. Este ano temos de ser campeões. As saudades já apertavam de vir ao estádio? As saudades já apertavam. Há muito tempo sem vir ao estádio. O Sporting Clube de Portugal é um clube que está representado não só em Portugal, mas também além fronteiras. Os Estados Unidos. São dos Estados Unidos e vieram a Portugal. Estão cá de férias? Sim. E então, não podiam deixar de vir ver o Sporting? Isto é uma obrigação mesmo, porque quando venho a Portugal tenho que viver o Sporting. Como é que é ser do Sporting nos Estados Unidos? Ser do Sporting é um orgulho e agora com o presidente que temos ainda muito mais é. Este é o presidente de todos os nossos Sportingistas. Como é que se vive o Sporting lá nos Estados Unidos da América? Como é que é? É com muito mais emoção e sofre-se muito mais. Vê os jogos todos? Todos, só se não puder. Venho de lá da Suíça, mas moro no Alentejo aqui em Portugal. Cá em Portugal tens uma casa no Alentejo e vieste de propósito a Lisboa para ver este jogo? Sim. Póvoa de Santiria. Vieram de Póvoa de Santiria de propósito para ver este jogo? Obviamente. É hábito, vêm todos os jogos em casa? Tentamos vir alguns. Os conseguem, não é? Exatamente. Qual é que é o papel do 12º jogador? Apoiar a equipa principalmente. Tentar ver o melhor Sporting, saber as expectativas para esta época e esperar o Sporting ser para o melhor, claro. E vocês vieram de Albufeira para Lisboa para ver o jogo de propósito? De Albufeira, eu sou de Quarteira, o Algarve adora o Sporting e então é mais uma prova de quilómetros não são o problema para nós. Onde é o Antejo, o Crato. Não são do Crato, portanto sempre que o Sporting joga vêm do Crato para Lisboa. Exatamente, tentamos vir. Isso é amor? É amor e é gosto. É gosto, claro que sim. Exatamente, tudo pelo Sporting é tudo. E como o troféu 5 Violins pretende homenagear a linha avançada mais famosa do futebol português, os adeptos não os esquecem. Se eles hoje em dia fossem como eram os 5 Violins, já não era mau. Já era mau, era sinal que tínhamos muitas conquistas, muitas glórias e é isso que como nós todos os Sportingistas e a família Sportingista esperam. Acha possível voltar a ver outros 5 Violinos? Nada é impossível, nada é impossível. Acreditamos sempre até ao fim e os Sporting sabem que é sempre assim até ao fim, acreditar. Já tivemos muitos anos sem ganhar nada e nada disso nos fez queimar cartões e queimar bandeiras como outros fizeram, portanto somos Sportingistas até morreram. Foram os maiores sempre. Eu não me lembro dele nos ver jogar, mas por aquilo que eu disse não houve igual tempo. Pelo tempo era o rádio que nós ouvíamos, havia bons relatadores e então dava-nos um interesse e era ver humilhável. Bom, as maiores de 5 Violinos pessoais não são muitas, não é? Porque já... Por que se lembra da história? Me lembro, sim. O que me lembro, o Pedro Teu, o Travassos, que eu conheci ainda pessoalmente, mas noutras ocasiões, o Pedro Teu, o Travassos, o Jus Correio, o Albano, foram memórias que deixaram quando já alguns jogos que eu já vi pela televisão. Penso que não voltarão, vai ser muito difícil, temos 5 mais 5 Violinos, não é? Vai ser difícil porque os tempos também são outros, não é? Os tempos são outros, não é? Mas era bom que voltassem, porque eram os jogadores que jogavam com muita garra, eram Sportinguistas verdadeiros e é verdadeiro. E isso já se encontra um pouquinho, é pena que se diga, mas vai encontrar-se muito pouco. Mas é claro, o Sporting é uma paixão, para mim e para toda a minha família é uma paixão e sempre que posso desloco-me frequentemente da Suíça, da Genebra mais concretamente, para acompanhar o Sporting. E entre os adeptos, alguns são bem conhecidos dos Sportinguistas. Os reforços de handball e futsal marcaram presença nesta partida e registaram esses momentos nas redes sociais. O Sporting de 2015-2016 apresentou-se aos sócios e adeptos no estádio José Alvalade. E foram várias as personalidades do mundo de Leonino que fizeram questão de marcar presença nesta que foi a quarta edição do Troféu 5 Violinos. Com destaque para algumas caras novas que, para além de terem assistido à festa leonina, partilharam esse momento com os Sportinguistas. No handball, os reforços João Pinto, Carlos Carneiro e Coditos marcaram presença, assim como o novo técnico leonino, Javier Zupo e Francisco no jogo de apresentação frente à Roma. Tendo também João Pinto partilhado na sua página pessoal de Instagram esse momento. Assim como as quatro caras novas do futsal, Marcão, Cavinato, Merlin e Fortino, foram até Alvalade assistir a esta partida e registaram-no nesta fotografia. A família Sportinguista reunida num dia de jogo em Alvalade, que foi também especial para Brian Ruiz, que realizou o primeiro jogo com as cores verde e brancas. No final da partida e já com o Troféu dos 5 Violinos, o avançado partilhou a fotografia na sua página pessoal, mostrando a emoção e a felicidade por se estrear pelo Sporting Clube Portugal, aparecendo com o colega de equipa, Slimani. Estas são algumas das partilhas leoninas no primeiro jogo na nossa casa, a abrirem aquela que vai ser a temporada 2015-2016, certamente recheada de momentos dentro da família Sportinguista.